Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Se sintam todos abraçados aqui no canal JNTV. Hoje, mais uma vez, nós vamos abordar esse assunto sobre a exclusão do canal do cantor Cristiano Neves. O Cristiano Neves já não quer mais falar sobre esse assunto. O Cristiano Neves já cansou disso porque ele é uma pessoa do bem. Ele é uma pessoa muito humilde. Mas eu vou contar tudo para você. De repente, você está chegando aqui no canal, não está entendendo toda esta confusão. Então, vamos começar do início. O Cristiano Neves, ele teve o canal dele excluído pelo YouTube. No YouTube, não sabemos o certo se foi a senha e o nome de usuário que o Cristiano passou para um amigo que iria resolver a situação de trocar o nome e deixar apenas Cristiano Neves e tirar o oficial. O que aconteceu? Não sabe. Se foi esse amigo que ele passou a senha ou se foi o próprio YouTube que entendeu que não era o Cristiano Neves. E acabou deletando o canal do YouTube com cerca de 621 mil inscritos. Eu tinha falado na outra matéria, no outro vídeo nosso aqui, 628 mil inscritos aproximadamente. Mas foi menos um pouquinho. Mas tinha muito inscritos neste canal. Foi uma perda grande para o Cristiano Neves que usava dessa ferramenta para divulgar todo esse material. Não vai ser fácil criar tudo de novo. Tudo bem. Até aí já entendemos que foi um amigo ou então foi o YouTube que deletou o canal. Eu conversei com o Cristiano Neves. Eu fiz uma matéria mostrando alguns canais fakes aqui dentro do canal JNTV mostrando. Aí ele me disse hoje pela manhã que a marca CN Cristiano Neves é dele. Não é de uma fã. Não é de um fã. Ele criou. CN que significa Cristiano Neves. É dele. Essa marca ele criou há muitos anos atrás. Mas tem uma pessoa que eu não sei o nome dessa pessoa, mas está como fã clube que está usando essa marca CN Music, né? CN Music para divulgar todo o material que o Cristiano Neves coloca lá no canal dele. Parece que a pessoa fica despreita esperando só ele colocar o conteúdo e vai lá e coloca. O Cristiano já entrou em contato com essa pessoa, mas a pessoa para deixar o Cristiano comovido acabou falando para ele assim, não, eu sou fã, eu estou só divulgando. Pô, mas se você só é fã e está só divulgando, por que você está monetizando então o canal? Por que você está ganhando dinheiro em cima de uma produção? Não é fácil fazer aquilo que o Cristiano faz. Olha, gravar os vídeos, tudo bem, tem um grau de dificuldade. Mas gravar um videoclipe, gente, tem toda uma parata ali. Tem produção, tem edição, tem o Cristiano cantando, tem as letras dele. São todas autorais, são músicas autorais do Cristiano Neves. Aí você pega o vídeo prontinho e coloca lá no seu canal e ganha dinheiro com isso? Ô fã clube CN Music, por favor. Será que você vai assistir esse vídeo aqui? E a consciência? Olha, eu vou fazer questão de mostrar, eu vou fazer questão de mostrar sim, né? A página desse CN Music, que é um fã clube, que se diz ser amigo do Cristiano, amigo do quê? Da onça? Gente, por favor. O Cristiano Neves é uma pessoa muito humilde, muito gente boa. Ele perdoa tudo. Mas até quando isso vai acontecer? Até quando ele vai continuar perdoando as pessoas e pessoas tirando o proveito dele? Não pode. Ele é um artista. Ele é um artista que precisa ter a divulgação dele sem que nenhuma pessoa interfira. Ah, José Nildo, mas você está utilizando o material do Cristiano Neves. Estou com a autorização dele. Estou. Mas eu não coloco um videoclipe do Cristiano Neves inteiro de jeito nenhum. Jamais eu sei das diretrizes desta comunidade chamada YouTube. Não pode direitos autorais. É do cantor. Direitos autorais é do cantor. Eu coloco um trecho da música, no mínimo seis segundos, para começar uma reportagem. Para quê? Para dar mais crédito na minha matéria. Não que eu vou colocar o vídeo inteiro, o videoclipe inteiro. Ouça a minha conversa com o Cristiano hoje. Aliás, uma parte da conversa. Ô meu querido José Nildo, beleza? Cristiano Neves, como é que está? Você viu aí, rapaz? Se quiser comigo aí. É, vai tudo para as mãos de Deus que fizeram comigo aí, entendeu? Mas, esse CN Neves aí, quando eu abri ele, agora, semana passada, o canal, eu fiz a pesquisa primeiro no YouTube e no Google, isso já existia. Não tinha nada disso aí. Aí eu abri primeiro, entendeu? É meu nome patenteado, Marcas e Patentes. E agora abri esse canal, entendeu? Então depois que eu abri, aí apareceram outros. Agora, CN Music, tem uma pessoa usando meus vídeos com o nome CN Music, tudo que eu pego, que eu posto, ela pega e põe nesse canal. E CN Music é minha marca. Você já viu no rodapé de todos os vídeos, escrito lá CN Music, minha marca, há muito tempo. Minha empresa. É dentro da minha empresa. E ela fala que é, uma vez eu falei com ela, ela falou que ela é minha fã, ela está postando só para divulgar, você acha? Meus amigos, minhas amigas, bondade tem limite. Você não pode, Cristiano, ser bonzinho o tempo todo. As pessoas estão tirando o proveito de você. É assim, uma coisa viraliza, vira polêmica e o cantor acabou ficando cansado desse assunto. Sabe por quê? Porque ele não gosta de confusão. Ele é uma pessoa do bem. Ele quer começar tudo de novo. Mas CN Cristiano Neves e CN Music é do Cristiano Neves. Você que está usando o nome do Cristiano Neves para ganhar visualizações, para ganhar inscritos, faça isso. Isso, para mim, tem outro nome. Sabe o que é? É roubar um produto, um projeto do outro. Isso, para mim, é pirataria. Eu chamo de pirataria. Você não tem autorização para utilizar o nome do CN Music nem CN Cristiano Neves. Isso é pirataria. Isso é crime. O próprio YouTube sabe disso. É crime. Então, gente, eu vou colocar aqui, para vocês terem uma ideia do quanto esse assunto comove as pessoas. E eu vou pedir para você também que está em casa. Pode mandar. Vou deixar meu telefone na descrição desse vídeo. Para você mandar via WhatsApp um depoimento. apoiando o cantor Cristiano Neves nesta empreitada. Vamos usar esse termo aqui. Nessa luta. Tá bom? Eu vou deixar meu telefone. Que é o 669-96-15-20-06. Eu vou deixar na descrição do vídeo. E você que é fã, pode mandar. Mandar que eu vou colocar um vídeo aqui só com pessoas falando do Cristiano Neves. Tá bom? Então, gente, teve um fã. Eu não deu para entender no vídeo o nome dele. Mas é um jovem fã que, como você que está em casa também, sofreu e está sofrendo com essa situação do Cristiano Neves ter perdido o canal. Então, foi triste. Vamos ver o depoimento desse jovem que, para mim, foi muito emocionante. Olá, Cristiano Neves. Bom dia. Aqui é o Cabral Carra Duro, do Piauí. Queria passar para dizer o que fizeram com você no... O que fizeram no canal do meu ídolo foi muito sacanagem, velho. É muito sacanagem. Não gostei nem um pouquinho, né? Porque tinha mais de mil vídeos, né? Aí, não sei se foi o YouTube, alguma pessoa, né? Que cancelou. Então, achei isso aí muito... Como é o que eu posso dizer? Muito sacanagem, né, velho? Porque não era para ser assim, não. Mas, confesso em Deus, você vai conseguir os seus seguidores de novo, né? Os meus primos estão ali ajudando lá a seguir você. Então, não abaixa a cabeça. Vamos seguir em frente. E que você vai conseguir mais seguidores do que já tinha. Bote vídeo. E que você está ajudando você de qualquer maneira lá no seu canal, viu? Dando um joinha no seu canal, né? Custindo. Então, o que fizeram no seu canal, Cristiano? Foi muito sacanagem, meu amigo. Muito sacanagem mesmo, viu? Abração do Cabral Cardoso. É muito bom ver um depoimento desses. Porque, de repente, você fica se perguntando. Ou pode falar. Não, é só o pessoal da velha guarda. Cristiano Neves já tem 25, 26 anos, 28, 30 de carreira. Mas, os jovens também gostam dele. Senhores, senhoras, eu. Todo mundo gosta, né? O Cristiano Neves tem um público feminino muito grande. Ele é muito aclamado, né? Todas as pessoas gostam do nosso querido Cristiano Neves. Mas, agora que está aqui a cereja do bolo. Eu deixo sempre a parte muito importante dos vídeos que eu crio. Para você assistir até o final. Para a gente, né? É como se fosse um trabalho da universidade. É como se fosse uma redação. Conteúdo do YouTube. Esses vídeos que a gente cria. Tem o começo, meio e fim. E é isso que tem que fazer. Você tem que falar. Apontar as coisas, né? E vai caminhando. Vai envolvendo o nosso seguidor. Para quando chegar, no finalzinho do vídeo, você falar. Entendi tudo que o José Nildo disse. O José Nildo não está jogando palavras ao vento. Não está falando, né? Para as paredes. Ele está falando para um público que é fiel e é maravilhoso. Vamos lá, então? Cristiano Neves. Descansado de toda essa situação. Ele pegou, gravou um vídeo. E você vai ver agora o que disse o cantor Cristiano Neves a respeito desta situação chata e prejudicial a ele mesmo. Esse é o meu novo canal. CN Cristiano Neves. Quero ver todo mundo aí escrevendo aí, viu? Para a gente alavancar esse canal rapidão aí, viu? Negócio aí do outro é que foi excluído aí. Deixa para lá, entendeu? Eu sou um cara da paz. Não gosto de confusão. Nunca gostei de confusão. Então deixa para lá. Obrigado para quem, entendeu? Entrega nas mãos de Deus. Está tudo de bom aí, viu? E vamos seguir a vida, né? Porque a vida ela é boa e ela é para viver. Não é não? Estamos aí, viu, gente? Olha, quero ver todo mundo aí escrevendo no meu canal novo aí, ó. Tá bom? CN Cristiano Neves. Vou retirar aqueles dois vídeos lá que eu falei que eu vou processar o clube. E o Nelson Rezende. Deixa para lá, deixa para lá. Ninguém sabe quem foi. Vai virar aquela bagunça e o processo vai demorar. Então deixa para lá, entendeu? O Outubro já me ajudou muito, tá? E eu agradeço muito, Outubro. Agradeço aí a todo o povo que inscreveram no canal. Mas é assim mesmo, né? Foram mais de dez anos todo mundo inscrevendo no canal. E se foi, o canal se foi, mas vamos alavancar esse rapidão. E peço ajuda aí de todo mundo, das minhas fãs, dos meus fãs, tá? Dos cantores que têm um coração bom, tá? Dos amigos e amigas, tá bom, gente? Você que é radialista também aí escreve no meu canal. Pessoal da TV, tá? Do comércio, das lojas, né? Todo mundo aí, viu? Os faxineiros, os garis. É, esse pessoal que curte o Christian Neves, esse pessoal que trabalha normalmente aí em qualquer atividade, né? Inscreva no meu canal, não só na música, mas em qualquer emprego também. Se tá vendo esse vídeo aí, inscreva aí no vermelhinho no meu canal. Inscreva-se, tá bom? Valeu, gente. E tá tudo certo. Valeu, gente. Tá bom? Não quero confusão, não quero briga. Quero amor, paz, viu? E Deus gosta disso, né? Não pode pagar com a mesma moeda, com certeza? Tá bom, gente? Vamos pra frente, vamos crescer, vamos trabalhar, fazer show, fazer festa e se divertir aí, né não? Tá bom? Inscreva-se no meu canal. É CN Cristiano Neves, tá bom, gente? Tá aí, ó. Opa! Valeu, gente. E você vai ser parceiro, parceira do Cristiano Neves aí, tá bom? Eu vou gostar muito e vamos trabalhar, valeu? Beijo no coração de todo mundo, tudo de bom pra todos vocês. Felicidades, paz, saúde e muita harmonia. Cristiano Neves, um grande beijo, um grande abraço carinhoso aqui, diretamente de São Paulo, capital. Valeu, tamo junto, cê é nóis! Então era isso, gente. Eu gravei esse conteúdo hoje pra deixar bem claro toda essa situação que terminou aí com o Cristiano concordando concordando que tem que começar da estaca zero. E pra começar da estaca zero, nós precisamos de quem? De você. Você é a pessoa mais importante pro meu canal e também pro canal do Cristiano Neves. Está aparecendo aí agora, nesse momento, o layout do canal. Decora bem, veja bem o layout desse canal aí, que esse canal é do Cristiano Neves, tá bom? Esse canal que está aparecendo aí, o layout dele, eu vou deixar um pouquinho parado na tela enquanto eu fico conversando aqui pra você ver aí, esse aí é o Cristiano Neves, tem cerca de quase 900 inscritos. Inscreva nesse canal, vou deixar o link pra você também, tá? Muitíssimo obrigado. Vocês decoraram mais uma vez? Precisa? Não precisa? Se precisar, coloco de novo. Então, de novo, vamos colocar de novo o layout aí do canal do cantor Cristiano Neves. Esse é o layout dele, tá bonito, né? Esse layout. Esse aí não é pirata, não. É do Cristiano Neves. É o CN Music. Nós temos o CN Music e temos aí agora o CN Cristiano Neves, tá bom? Então, gente, CN Cristiano Neves e CN Music, esta marca é do nosso cantor Cristiano Neves. Não tente roubar, não tente tirar proveito, porque você pode fazer tudo aqui na Terra. Mas quando você chegar no segundo plano, você vai ser derrubado. Então, por que fazer maldade aqui neste plano terrestre, né? Se no outro plano você vai ser cobrado, não vai adiantar. Então, vamos tentar ser puros, verdadeiros, importantes para a sociedade. Dê a sua parcela de contribuição boa, porque isso é o que fica. O resto, eu tenho certeza que você não leva, tá bom? Fiquem todos com Deus. Um grande abraço do José Nilda. Até o nosso próximo conteúdo, se Deus quiser, aqui no canal JNTV. Ele há de querer.